A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, perdido, pecador Mas Jesus transformou minhas trevas em luz Quando estendeu a sua mão para mim Somente aqueles que foram achados por Ele, diga Quando Jesus estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Quando estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando estendeu a sua mão, diga Para mim Sim, eu amo a bênção Chegue E eterno eu Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca 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 Se você ama, então diga isso Sim, eu amo Amém Temo uma coroa tocar Eu levarei, levarei Eu também Minha cruz Temo uma coroa Coroa Até por uma coroa trocar Nós aguardamos ansiosamente O grande dia Quando trocaremos a nossa cruz Por uma coroa E viveremos Eternamente contigo Na hora e na hora Vem Aleluia! 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 Aplausos Aplausos